Comprar pela internet se tornou um hábito do brasileiro. Revela um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas nas 27 capitais do país. De acordo com o levantamento, 89% dos internautas realizarão ao menos uma compra online nos últimos 12 meses. Apesar deste crescimento, muitos consumidores não conhecem os seus direitos na hora da compra. Diante disso, a proposta do deputado Milton Hobbes do PSD vem ao encontro de uma lei federal que possibilita o consumidor a desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. A diferença do projeto do parlamentar catarinense é focado na informação sobre os direitos do comprador. Esse projeto visa garantir a causa do arrependimento. Ele se arrependeu da compra em um prazo de até 7 dias. A empresa é obrigada a devolver o valor recebido. E hoje não tem lei que proteja essa condição do consumidor. O ponto alto da lei, o que ela fala? Que essa informação tem que sair já no próprio boleto na hora do pagamento. Se ela for pelo telemarketing, ele tem que ser informado também pelo vendedor que ele tem esse direito ao arrependimento ou até mesmo na emissão da nota fiscal. Ainda acho de suma importância a informação no boleto antes do consumidor efetuar o pagamento.